E aí, Pereira de DuraFunk, cê é louco, hein cachoeira? Tá vindo igual um jato, não, por cima das nuvens? Quando cê foi, não já passou, já foi. Entendeu? Mas nada mesmo, esses caralhos... E aí, eu bem querer, como é bom te ver. É ruim demais, a falta que tu faz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Que é capaz. Que é capaz. Caracabunda e fica, rebola e vai Caracabunda e fica, rebola e vai Caracabunda e fica, rebola e vai Caracabunda e fica Tá demais Ah, vai E aí, Pereira de toda funk Cê é louco, encaixou ele Tá vindo igual um jato, não, por cima das nuvens Quando cê foi, não já passou, já foi Entendeu, mano? Nada mesmo esses caralho Meio bem querer Como é bom te ver É ruim demais A falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Quer que é capaz Caracabunda e fica, rebola e vai Caracabunda e fica, rebola e vai Caracabunda e fica, rebola e vai Caracabunda e fica Caracabunda e fica, rebola e fica, rebola e vai Tá demais Eu vou chamar aqui no palco a minha bela rosa Me desculpa por tudo que eu fiz Me perdoa Se por um momento eu fui delas Mas por você e pra você eu sou por você pra sempre Senta aqui E agora eu canto Meu bem querer Como é bom te ver É ruim demais A falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Que é capaz Que é capaz Quem é capaz Quer dizer que é capaz Se você for a sua área Que é capaz Se você for a sua área Ou seja pra você Porque é capaz Quem é capaz Obrigado.